Muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Aplausos É dado o apito inicial. O jogo começa. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Enganou a defesa. Jogou a bola lá para frente. Partiu para frente pela ponta esquerda. Vai para o meio da área. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Procurou alguém ali na frente. Isso aí é falta e o juiz confirma. Ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É a última vez. Eu falei para se não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso. O resultado, já viu, né? Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. No futebol, na vida, é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Pô, você que está aí com o controle na mão. Está vendo esse botão aí para chutar? Então, aproveita e chuta. Olha a bola! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Pedro. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Jogou por cima. Por cima, subiu. Gol! Ele não perdoa. Está aberto o placar. Mostrou que sabe cabecear. Mandou para o gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Caminho aberto. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Pedro. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. É, ele não caiu no chute, não. A metida de bola. William. Pedro. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Que beleza. Pedro. Tentou o passe. A batida. E é gol. O juiz deu o agréscimo e o gol acabou acontecendo. Muita. E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo. A superação foi determinante para o resultado do primeiro tempo. Se mantiver o pico e jogar mais, pode chegar de perto. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1 a 1. Rolou a bola. Começa o segundo tempo. O operário de Ponta Grossa jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só um pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Lançamento por entre a defesa. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. A batida para o gol. Gol! O time desempata de novo. É outra lição. E o juiz marca a falta. Meteu em direção à linha de fundo. Vai tentar chegar à linha de fundo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Subiu em gol! Esse é um exemplo não só para o futebol, Milton, mas para toda a vida. Se recusa a desistir, está dando errado, vai buscar dar certo. É o que estamos vendo nesse partidaço, Milton. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar. E fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol. Está tudo igual, mais uma vez. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Fez a inversão do jogo. Pedro abriu o jogo lá na direita. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. E o time retoma a posse de bola rapidinho. É, Mauro, o time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Ele procura o espaço para cruzar. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Recuperou a bola de novo. É do braço, o árbitro termina a partida. Analisando friamente, este empate acaba explicando bem o que foi o jogo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso?